É, olha só, lama, lama, sapatos de mil e cem dólares e lama pra tudo que é lado. Tudo bem, tudo bem, eu sei que as meninas não estão, mas não dá pra esperar. Vou fazer um brinde. É a você, Morris. Sabe por que gosto de aniversários? Dá a você, chance de falar. Sempre dando as alfinetadinhas dele. Não, vamos percorrer a mesa. Por que o aniversário do vovô é tão especial? Mete-se primeiro. Ah, bom, porque... Sabe por quê? Porque reúne toda a nossa família, e a família é o que conta. Escuta só ele. Tive que arrastá-lo até aqui hoje. Disse que tinha trabalho. Vai ver e ir despirar uma loura oxigenada. Ele já fez isso? Quatro vezes. Que eu saiba. Mas você não me contou isso. Ele não é digno de que eu me queixe. Eu vou à forra. Toda vez que ele me conta que está comprando um lote de uma propriedade, eu saio e compro um outro, com outro nome, e depois vendo para ele. Ele acha que está negociando com um estranho. Sou eu. Nunca imaginei que você e os carros estavam tendo problemas. É. Mas às vezes eu me lembro que um dia, quando eu tiver um belo pé de meia, eu posso dar no pé e ele que vá para o inferno. Aí eu me sinto bem melhor. Vamos lá, não estou me contando nada. O que vocês estão querendo? Quantas novidades? Você e Betsy. Eu tenho uma boa notícia. Jake e eu vamos nos casar. Oh, meu Deus. Meu Deus. Meu irmãozinha. Viu? Se a gente não pergunta, não descobre. Eu estou tão feliz por você. Eu sabia que você ia dizer isso. Eu sabia. Eu sabia. Obrigada. Minha irmãzinha casada. Nós, eu posso. Obrigada, querido. Obrigada. Eu não acredito. Eu não arranjo um cara nem para jogar carta comigo. Eu odeio você. Eu vou dar o primeiro presente. O mundo lá fora é difícil. Todos os valores mudaram. O que é mais difícil para um jovem casal achar hoje? Boa morada. Eu estou dando a vocês um apartamento em um dos meus prédios. Por um preço bem razoável. É muita gentileza. É tão gentil. Eu sou o torrão, mas amo minha família. É exato. É um ato generoso. Isso é tão bom. Tão bom. Puxa. Você também está chocado? Não. Será um casamento fantástico. Fantástico. Espera aí. O que você quer dizer com fantástico? Fantástico, maravilhoso. Sim, mas nada grande nem caro. Claro que não. Quando eu digo fantástico e maravilhoso, eu quero dizer barato e feio. Imagine. Você é a nossa primeira filha que se casa. Eu sei. Eu sei. Mas é que Jake e eu estávamos pensando numa coisa bem pequena. Talvez uns poucos amigos e a família na sala de estar. É. E também de reconhecer as diferentes tendências étnicas. Nós estávamos pensando em servir um pouco de comida judaica pelo lado da família da mamãe e também vinha o italiano pelo seu lado. O que você quiser, você terá. O que você quiser. Há algumas coisas maravilhosas que pode usar na cerimônia judaica. Jake podia pisar na taça.